Fala aí meus ofus mofuzinhas, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Dragon Crystal E é o seguinte mano, o vídeo de hoje do Dragon Crystal vai ser um vídeo muito da hora Porque mano, hoje eu tô com meus amigos e hoje a gente vai fazer uma batalha mega da hora E além que hoje também tem um código diamante Escondido nesse vídeo, um código diamante universal Sim, diamante roxo Então boa sorte pra quem conseguir achar, fechado E é isso aí, vamos logo pro vídeo Seguinte mano, hoje eu tô aqui com o Top Line, com a Saia, tudo bem com vocês? Melhor Akatsuki Oi, eu tô bem, eu não vou matar vocês Pera, quem é o melhor Akatsuki? Ele falou que... Tá me lá Nene, hoje eu vou pra lá pra você, que eu tô topando Tá bom, tá bom, vamos Então, por isso mesmo que eu chamei vocês hoje aqui mano, pra gente fazer uma batalha Ó, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma batalha só de guardião, beleza? Vocês estão ligados com o guardião, né? Boa, que bom Quem é o guardião? Guardião é o Johnny, o Jureg O Niff é guardião? Não, o Niff não Johnny, Jureg e Aion, são tudo guardião Sério? Aion, eu nunca soube falar o nome desse vídeo não Aion, Aion, é Aion eu acho Aion, Aion, Aion Sei lá, pra mim é Aion Aion, 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 é mais legal É, ele parece os bichos do Ben 10, né? Cada guardião é um bicho do Ben 10, né? Esse aqui, ó Esse aqui é o bicho do Ben 10 Esse aqui é o Vilgax, né? Que é o Vilgax, acho que é o Vilgax que se fala E esse Jureg, ele é um outro bicho do Ben 10 também É tudo do Ben 10, tudo do Ben 10 É tudo do Ben 10 Ó, e eu vou jogar com o Jureg já, avisando vocês, viu? Cada um pode pegar um, eu peguei o Jureg Eu vou jogar com o Azula Ó, já queria a sala, Inelix Qual é o nome da sala? O nome da sala é exatamente Inelix e S1, 2, 3 Mano, primeiro que a gente nem vai entrar na sua sala Porque Inelix aqui é você Então a gente vai entrar numa sala com o meu nome Sério? Ó, a gente vai entrar numa sala com o meu nome Vai, a Kati Tô famosa Ó, vai ser Ó, eu coloquei Kati só, mano É a Kati, peraí A Kati A Kati A Kati A gente falou que é Kati Ah, tá louco? A Kati A senha é 150, tá bom? 0? Aham, 150, a senha A Kati top, olha lá Ah, tá Kati gordão Tá valendo, viu, Top? Tá valendo, viu, Top? Entrou, tá valendo Nossa, o cara dos monstros Guerra dos grandão Só muda que o grandão chefe sou eu, né Inê Ah Lembra que você fala que cogito de estratégia vale tudo? Ah Ah, não Os personagens não defendem, Inê Nenhum defende, não Na forma, na forma besta Você esqueceu? Será que Tô jogando, Inê? Como assim? Será? Ah, não Você não comeu sem o ladrão Oi, meninas Tudo bem? Chegou, chegou o bobo Olha lá, olha lá Com o personagem mal feio, mano Saibamente feio Oi Você que é feio, seu Ah, não Eu sou da hora, olha lá Eu sou mais bonito que você Tchau Se subir aqui vai morrer Se subir aqui vai morrer Tchau Se subir aqui vai morrer Se subir aqui vai morrer Se subir aqui meu personagem tem uma defesa muito grande, né É mesmo Ô Top, você tá ligado que o dela é o personagem mais sem defesa Sério? O meu é o mais rápido Se é o mais forte de ataque O meu é o mais sem defesa Ah Que sentido agora Nossa Gostou ele? Mano, eu tô Ah, não A Sam me travou Por que eu não tô grande ainda? Não sei A Sam só fica de encosta aqui, né, mano É, ela só fica encostando Encosta de você, Top Line Ela só fica só encosta Olha lá Ah, acabou Eu também Ah, agora eu morri Mas pra que eu morri? Não vai ter o torneio da Katia, mano, pra saber quem é o melhor, então eu tô treinando com esse personagem. Mentira! Eu tô treinando com ele, eu quero muito treinar com ele. Nossa, torneio da Katia, é a minha ideia. A Sai é mais ruim, a Sai é mais ruim, tchau Top. Quase desmaiou. Quase desmaiou. Tchau, agora a Sai morreu. É? Então toma. Tchau Top. Olha aí, o cara comeu senzu. Não foi nada, você erra minha vida ainda. Ah, é mesmo, mano? Você tem uma vida que gera a vida, né? Para que eu morri por isso que eu sou louco deitado. O Top tá roubando minha skill, velho. Ah, porque eu sou bom agora, eu treinei. Ah, tá, você treinou com quem, velho? Eu te falei, cara, que eu matei o Arthur, eu matei o Dre. No vídeo deles, hein? Ah, tá bom. Entendeu? Não, é sério, pô, eu tô falando sério, eu sou bom. Também tô falando sério, eu falei, tá bom. Ah, Sai, sai, infeliz! Oi? Ah, mano, a Sai tá me travando, velho. Sai daqui, mano, a Sai, mano. Olha, mano, eu tô quase morrendo por causa dela, velho. Que mini infeliz, velho. Olha. Não, 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 não. Olha isso aqui, então. Caramba. Ai, meu Deus, que cego. Ai, meu Deus. Eu também. Daora. Também estou se transformando. Isso aqui, Top, que legal. Ai. Você não sabe que você não sabe usar esse poder aqui. Que legal, ó. O que? Vem aqui ver. Tá me vendo aqui? Vem me pegar se puder. Ah, não, eu me transformei. Que droga. Vem me pegar se eu puder. Aí, os dois se transformam juntos, boa. Toma, Toma. A gente virou um monstro. Nossa. Tanquei. Nossa, mano, eu tanco seu ataque acerto meu, você viu? Eu fui. Mano, os dois estão praticamente com a mesma vida, Top. Sério? Aham, e o seu ataque morreu. Caramba, como assim? Você não morreu, velho? Sou bom. Caramba, como que você não morreu pro meu ataque? Top, sério, mano. No meu vídeo deu pra ver, mano. Você morreu pra mim. Tipo, eu acertei o ataque mesmo. Inê, eu te falei, Inê. Eu fiquei duas madrugadas seguidas. Você até me xingou porque eu não dormi, entendeu? Treinando isso daqui. Ah, mano, você ficou melhor mesmo. Foi bem verdade, você ficou melhor. É, eu falei. Parabéns, Topline. Eu vou indo. Tchau, Top. Mas é que não é pra tanto, né, velho? É, então. Fala meu Deus. E uma coisa que eu não sei, Top, você tem que levar em consideração que eu não sei jogar na forma besta, tá? Ah, é verdade, né? Eu tô... Não, eu tô falando sério. Você sabe jogar na forma besta? Não. Deixa pro Sayajin que a gente também vem. Então, eu sou péssimo na forma besta, mano. Não sei jogar na forma besta. Eu gosto de combar. Na forma besta eu não consigo combar. Igual de fazer isso aqui, ó. Ah, virei besta de novo, mano. Vem, então vem na mão, vai. Vem na mão, vai. Ah, Saki, mas sem defesa. Não dá pra ganhar dela, não, velho. Olha isso. Ela é muito poderosa, velho. Mano, o personagem dela é muito forte, velho. O meu é rapidão. Mas, tipo, o meu é bem melhor. Eu queria querer uma fusão de... Não sei. Eu queria uma fusão. Você virou que fusão, mano? Fusão de nada. Saibaman com o Madin, é isso? Não, é... Talvez. Na verdade, eu acho que podia ser a Arcosian também. Vai dormir, Saki. Pronto. Mano, olha a força dessa coisa, velho. Tô saudável. Tô saudável. Tô saudável. Tô saudável. Você não vai roubar minha kill, não, Topline. Sai daqui. Ah, mano. Sai daqui. Boa, é minha. Nossa, que lazar, hein? Quase roubou minha kill de novo, velho. Eu não matei, eu não roubei porque, entendeu? Eu fui humilde. Você foi humilde. Fica quieto, rapaz. Você transforma logo nessa... Hashtag humildade. Transforma logo nessa porca aí. Vai lá. Vou te matar. Gente, o Zé desse personagem é muito legal. Nossa, você tá quase morrendo já, Topline. Eu acho que a sorte não tá te ajudando muito não, viu? Te ajudou naquela hora, mas... Ó, morreu já. Te ajudou naquela hora, mas não vai ajudar toda hora não, viu, Top? Mano, esse não é... Tá esperando. Nossa, mano, a Sai é muito ruim, velho. Parei de aquecer agora, né? Agora eu vou sério. Tá bom. Joga sério, então. Tá bem. Olha lá. Sai, você nunca vai na mão contra um cara, velho. Mas eu vou. Você não pode. Você nunca vai na mão. Olha lá. Você só vai... Mano, toda hora eu fico encurralado entre a Sai e o Top. Se eu vou pra trás, a Sai me mata. Se eu vou pra frente, o Top me mata. Aí, aí, aí. Infelizmente, isso é tragédia. A Sai, ele é a mais feira. A vida real é a mais feira o jogo, Inês. Você percebeu já? Calma. Calma aí. Não tô percebendo nada. Mano, um ataque difícil. Eu me matou. Ah, mais 15 minutos. Mano, é muita propaganda, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, mano. O próximo episódio vai ser o episódio Dark. Cansei de treinar com o Guardião, mano. O Guardião não é minha praia. Já vi hoje já. O cara vira modo besta e eu odeio jogar numa besta e é uma porcaria. Eu vou jogar com qualquer outro Dark do meu time. Dark Niffy, Dark não sei o que lá. Comentem aí qual personagem vocês acham que eu vou me dar bem. Mano, eu gosto de personagem, galera, que é rápido. Se ele for rápido, ótimo. Não precisa nem ser tão forte, tá ligado? Se ele for rápido, tá perfeito. Ih, fica quieta, Sá. Tchau, fui. Galera, comenta aí, demorou? Tchau. Comenta aí o personagem pra eu usar no torneio da Kat. Tchau, fui.